Um lance assim, passageiro Que larga navios, aí via perfeito A mim... Mais um pílido, teu cheiro Um despejo, um despejo E faz a dor, um coração me esquece No supermercado, comprar um beijão De que melo acabou Passe material, lembrando Limpam sujeira, não limpa amor Lá tem a roupa de copo Limpam sujeira, não limpa amor Vem geral na casa toda E do coração esquece No supermercado compre um beijão Escreveu, acabou Mas material de limpeza Limpam sujeira, não limpa amor Limpam amor Limpam sujeira, não limpa amor Que o meu acabou É uma serra galhada Sua um gato, aquele beijo Quero ouvir Teu uma visão No meu coração De cada passão Só te ensinando Limpam sujeira, passageiro Se eu abrir navios Caí a perder Da mim A ver arroz 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 Vem geral na casa toda E do coração esquece Fui no supermercado compre um beijão Que o meu acabou Mas material de limpeza Limpam sujeira, não limpa amor Amém